Cuidado, ó minha dor, não sejas tão hostil, reclamavas a tarde, eila que vem descendo, cobre a cidade toda uma treva sutil, há uns trazendo a inquietude, há outros a paz trazendo. Enquanto dos mortais a turba multa viu, que o prazer do rogós vergaste vai colhendo, remorsos nada mais, nessa festa serviu, dá-me ao dor tua mão, vamos nos escondendo deles. Vem ver as velhas eras debruçadas, das varandas do céu em vestes antiquadas, a saudade emergir das ondas sorridentes, o sol que tomba e sob o marcada cianinha, e com ampla mortalha arrasta no oriente, ouve, querida, a doce noite que caminha. Amém.